Já foi pensada para ser muito aberta para fora, para vista, para o Verde. É um terreno muito íngreme e parte da Mata Atlântica. Então, uma premissa fundamental na ação do projeto foi tocar no terreno o mínimo possível. Um terreno que tem um deslível, uma declividade, como a gente diz, de 50%. E havia uma diferença que esse terreno onde ela comprou tinha uma casa construída antiga, meio em ruínas e tal. A movimentação de terra não teve nada, não teve obras de terra, não tem arrimos, não tem. Nós usamos o patamar da casa existente e usamos aquilo, sobretudo, como canteiro. É um bloco principal de 10 por 10 metros e dois blocos satélites. Chegando aqui pela rua, você tem o estacionamento em cima desse voluminho, que é essa casinha de hóspedes. Ou caseiro. Você vem por essa passarela, chega nesse nível aqui da cobertura, tem essa escada lateral. E daí você chega nesse nível dos quartos. Você desce mais um nível e chega no nível da sala. E é uma sala que esse programa está ligado ao nível da piscina, que tem a churrasqueira, que tem esse nível de lazer. A cozinha principal é essa, no nível da sala. E depois você tem uma cozinha, que na verdade é um apoio, mas ela é super aparelhada, que é no nível da piscina. E também tem uma aqui em cima, também um pouquinho menor, mas que serve de apoio às festas. A estrutura da casa é basicamente em concreto, em concreto aparente. Ela se apoia em quatro pilares, mas o nome deste espaço se consagrou, chama pilotina. Esse espaço embaixo da construção. Mas o volume de cima são duas empenas em concreto, cada uma se apoia em dois pilares. Uma estrutura simples, os vãos são da ordem de dez metros. As conexões entre os três blocos são feitas de uma estrutura mais leve. Então, estrutura metálica e ora um deck de madeira, no caso da piscina. Vidro, muito vidro. A ideia é que a casa possa se abrir mesmo para a vista, então a gente privilegiou essa vista. Tudo ali usa desse recurso da ventilação cruzada e certamente funciona a maior parte do tempo de modo passivo, sem precisar usar equipamento. Mas os vidros que abrem para a praia têm um sistema de proteção que é um quebra-sol, para não ficarem diretamente expostos ao sol. O sombreamento que nós pensamos é um todo de um filtro solar que vai na frente do vidro externo, por fora. É uma casa sem excessos. Acho que isso é uma coisa muito legal dela.